vai 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 putz se fosse o Tarkov aqui já tinha rodado velho Ok, Blaseguerreiros, satisfação enorme ter todos vocês por aqui, eu sou William Roth, hoje é dia de jogar pela primeira vez aqui, esse jogo que tem chamado bastante atenção, eu já tinha visto umas gameplays dele e realmente parecia bem interessante, então hoje é dia de jogar aqui o Arena Breakout, que é um clone do Tarkov aí para mobile, realmente é tudo muito parecido, desde a interface, os comandos, a dinâmica de gameplay, enfim, e eu já adianto a vocês que olha é um jogaço, o jogo é bom mesmo e vai fazer muito barulho ainda, ele já está disponível aí para Android, para iOS, está em fase beta, mas basta você ir lá na loja do seu celular aí e baixar, porque é free to play, ok? Então já chega metralhando o like aí e vamos dar uma conferida nesse jogo. Olha aí, a gente pode escolher aqui entre operações táticas ou operações secretas, é mais ou menos como os PMCs e os SCARs, né, do Tarkov, os mapas aqui. Então, senhores, é importante já deixar claro aqui que eu não tenho nenhuma experiência em jogos de tiro para celular, beleza? É realmente uma experiência totalmente nova para mim e aqui eu ainda tomei a liberdade de elevar um pouco o desafio, porque eu rebovi a HUD, como vocês podem ver, a HUD desse jogo é bem poluída, como a maior parte dos jogos para celular, então eu decidi retirar aqui para melhorar a imersão. Está bem tenso aqui para poder se movimentar, para poder localizar os comandos, mas eu estou pegando o jeito, eu joguei uma outra partida, essa aqui é tecnicamente a minha segunda partida, eu joguei a primeira só para ver os comandos e tal, e agora eu já estou gravando até porque não estou lá com muito tempo. Mas aí eu vi que dava para já remover a HUD já no início aqui, como normalmente eu faço em todos os jogos, então digamos que a minha experiência vai ser duplamente desafiante, mas vamos lá, vamos lá. Os guerreiros aqui nos comentários esses dias começaram a dizer que o escape para o Tarkov estava grátis e tal, vários comentários assim, e aí eu resolvi dar uma olhada. Olha, realmente eu estou impressionado com a qualidade desse jogo aqui, os caras realmente conseguiram portar o Tarkov para um celular, isso aqui é uma coisa que eu achei que seria impossível, sinceramente. Só lembrando que já foi confirmado que o Tarkov vai chegar para os consoles, e aí eu vi muita gente desconfiado disso, porque eles não sabiam como que os desenvolvedores iam adaptar todos os controles para os consoles, realmente é um desafio enorme aí. Mas olha, essa desenvolvedora aqui, os caras conseguiram portar toda a complexidade do Tarkov para um celular, cara. Então, realmente é digno de aplauso, viu? Inclusive tem até uma versão light dele, para quem tem celulares um pouco mais fracos. Realmente tudo muito parecido com o Tarkov. Olha aí, até a estrutura dos mapas é muito parecida com o Tarkov, os caras realmente fizeram um clone do Tarkov, né, para os celulares. Vale a pena jogar esse negócio, eu vou dizer a vocês que realmente eu achei super interessante. Vai, 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 vai. Puts, se fosse o Tarkov aqui eu já tinha rodado, velho. A Yacht aqui é bem menos agressiva que a do Tarkov, ainda bem. Puts, se fosse o Tarkov. Olha aí as animações, até nisso, né, idêntico ao Tarkov, parece que os caras deram um ctrl-c, ctrl-v. Mas não deixa de ser impressionante por ser um jogo de celular, né. Mas não deixa de ser impressionante por ser um jogo de celular, né. É, os sons, às vezes eu percebo que eles ficam um pouco confusos, né. A gente não consegue entender direito a proximidade, né. Se está mais próximo, se está mais distante, às vezes confunde um pouco. Mas ainda assim o som é bom. Cara, é bem difícil jogar no celular, cara. Mas ainda assim, não acontece. Tarkov. 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 Então tá aí os caras provaram que realmente dá para portar o jogo e depois disso aqui Sinceramente eu não duvido de mais nada Aproveita para comentar aí embaixo o que vocês estão achando de Arena Breakout Se já estão jogando ou não E se você gosta das nossas gameplays táticas por aqui solo ou em squad Eu vou deixar mais duas gameplays aqui para vocês conferirem agora Uma no próprio Escape from Tarkov e uma no Ready or Not Dá uma conferida aí porque ficaram muito boas também Forte abraço a todos Foco na missão E até a próxima